Pra galera que quer começar aí na internet em paralelo ao trabalho atual, sem ter que comprometer ou arriscar o salário que tá caindo todo mês ali, né? Pra fazer com mais segurança, sem riscos, a galera trava muito numa coisa que é a falta de tempo, né? Porque que horas eu vou tocar o meu projeto ou estudar ou fazer o que eu tenho que fazer se eu já acordo atrasado, tenho que pegar trânsito não sei quanto tempo, chegar no escritório e ficar pulando de reunião em reunião, sair tarde, chegar em casa cansado, morto, mal ter tempo pra falar com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos e tal, que horas eu vou fazer isso? Eu quero compartilhar aqui contigo uma estratégia que, sem dúvida, vai poder te ajudar a liberar mais espaço aí na sua agenda e te ajudar com priorização. Porque no final do dia, todos nós temos as mesmas 24 horas, tá? Não existe ninguém com mais tempo que ninguém. A questão é saber como que você vem distribuindo essas suas 24 horas. E aí, eu te faço um convite pra você começar a tratar esse projeto, principalmente no início, como uma amante, tá? O que que isso quer dizer? Não quer dizer que você vai ter que trair ninguém, fazer merda, nada disso. O que eu tô trazendo aqui é a questão da amante ou amante como aquela paixão inicial, início de um relacionamento, sabe? Aquele amor apaixonado, né? Que vem de patos, né? Uma das facetas do amor, segundo os gregos, né? Por isso que vem patológico. Por quê? O amor patos é o amor doentio. Aquele amor é de início de relacionamento, que é muito forte. E quando você tá no início de relacionamento, você faz loucuras de amor, né? Olha, eu lembro da época que eu tava com a Thaísa, bem no iníciozinho, eu... Minha mãe morava em Niterói, eu tava ali na barra. Então, volta e meia eu tava lá em Niterói, volta e meia eu tava na Lagoa e ela morava na Barra da Tijuca. E pra quem conhece o Rio, sabe que Barra da Tijuca, Niterói é parada mesmo a um. É insana você pensar em ter um relacionamento com as pessoas morando nessa distância. Porque é de uma hora e meia a três horas de trânsito, né? De estrada, dependendo do trânsito. Só que naquela época, eu ia pra Barra sem nem pestanejar, sem nem pensar duas vezes, só pra assistir um cineminha, ficar duas horinhas, beijinho, beijinho, mãozinha dada, bracinho, cheirinho no cangote. E depois ter que voltar a porra toda, só pra ficar esses momentos juntos. E fora várias outras loucuras que é normal a gente fazer, de se desprender, não sei de onde, pra passar 15 minutos juntos ali, de ir dormir tarde, de acordar super cedo. Então, isso tudo é normal. Só que por que a gente não faz a mesma coisa com o nosso projeto? Por que você não encontra alguns minutinhos antes de chegar no escritório pra tocar nele? De repente, no trânsito, você já ir estudando aquele curso que você comprou, que vai te dar um método legal. Por que você não pega meia horinha do seu almoço pra fazer algumas ligações? Por que você não pega uma, duas horinhas no final do dia pra você se dedicar ao projeto? Feriado, fim de semana. Então, a partir do momento que você trata o seu projeto como uma amante, você arranja tempo pra fazer isso. Por que você prioriza? Eu, em alguns dias, poderia estar jogando futebol com os meus amigos, poderia estar lendo livro, poderia estar no barzinho, mas não, eu resolvi estar lá contra isso. Porque era o mais importante. Era o que me dava mais prazer. E era o que eu via que tinha futuro. Por isso eu estava investindo ali no nosso relacionamento. E é o que você deve fazer com o seu projeto. Ah, isso me ajudou. Eu tratei o meu projeto com uma amante lá no início, quando eu estava na CLT. E eu tenho certeza que vai te ajudar, porque é o que acontece com a grande maioria dos meus alunos, que ainda estão na CLT e buscam criar um negócio online com mais propósito, mais liberdade. Mas será que no início, na fase de preparação, planejamento, e até na fase inicial da execução, eles estão com um trabalho em paralelo. Então, isso que eu estou te falando funciona. Não só comigo, mas com as pessoas que eu ajudei. E se você quiser mais alguns passos e entender três segredos, eu revelo num alon gratuito. E se você clicar aí embaixo, você pode se inscrever, né? De boa, de graça. Vou te desafiar aqui para um quiz de três perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos para quem está começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, eita, você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não para pelo menos duas dessas respostas, vou aqui, tenho presente para você. Se liga, eu preparei um aulão animal, onde eu vou revelar para você os três segredos para você começar do jeito certo e realizar suas primeiras vendas em 27 dias na internet. Mas não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário de um dia para o outro. Aqui não tem essa causada dos gurus milhões, não. Aqui é pé no chão, é pé descalço, beleza? Então, clica aí para participar desse aulão, que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista para você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa, beleza? Seguimos, clica aí. Yey!